E ae, Chiafã? Viga, fico toda arrepiada quando chego perto dele Que pretinho cheiroso, não vou querer Só catucadinha gostosinha na novinha do bundão Que tadinha gostosinha na novinha do bundão Nós te catuca tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Diz que o Marking WF, que não quer nadar com nada Catu, catu, catuquei, quer vir a minha namorada Diz que o Marking WF, que não quer nadar com nada Catu, catu, catuquei, quer vir a minha namorada Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Marquinha, marquinha WF, quer nada, quer nada com nada Catu, catu, catuquei, quer virar minha namora Catu, catu, catuquei, quer virar minha namora Catuquei, catuquei, quer virar minha namora Ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri Mais uma novidade, é o Frog que tá lançando O brabo de BH, o brabo de BH Ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri Só catucadinha gostosinha na novinha do bundão Tadinha gostosinha na novinha do bundão Nós te catuca tão forte que alcançou seu coração Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Diz que o Marquinha WF, que não quer nada com nada Catu, catu, catuquei, quer virar minha namora Diz que o Marquinha WF, que não quer nada com nada Catu, catu, catuquei, quer virar minha namora Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Escurece sua família, vai vir bebês em pretão Marquinha WF, quer nada com nada Catu, catu, catuquei, quer virar minha namora Cadu, cadu, caduquei, quer virar minha namora Caduquei, caduquei, quer virar minha namora Ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri Mais uma novidade, é o Frog que tá lançando O brabo de BH, o brabo de BH Ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri, ô Kiri